Vossa Excelência terá três minutos. Senhor Presidente, Senhores Deputados, eu percebi pela declaração da Presidente Dilma, chamando a oposição de cara de pau, que atrás disso há uma certa preocupação com a situação do país especialmente do governo, que aos poucos vai burchando, vai perdendo o encanto. E isto é a demonstração clara do que ela falou. E essa demonstração clara trinca um quadro que é moldurado pela liturgia do cargo da Presidência da República. Seria o mesmo que dizer, com a declaração desta, a Presidente Dilma não é mais a Presidente Dilma, é a Dilma Palanqueira, que está em campanha, em palanque, despreocupada com o país. Agora, em janeiro, as principais instituições mundiais deram um recado duro sobre a situação do país. Juros crescendo, inflação crescendo, a renda diminuindo, o comércio com a dificuldade que está vivendo, e tudo isto mostrando que a economia vai de mal a pior. E não há preocupação com o país de médio e longo prazo. A única preocupação da Presidente Dilma é com as eleições de outubro deste ano. E como está murchando este governo, a base aliada já está mostrando isto, está murchando, as pesquisas indicam isto, e esta situação vai se agravando, e como vai se agravando, começa a dar declarações deste tipo. Mostra que, de um lado, há um despreparo, de outro lado, o desrespeito com a figura da Presidência da República, seja quem for, e de outro lado também é a certeza absoluta de que o PT vai perder as eleições este ano. Nós temos agora, com as projeções de 2014, indicando que o crescimento econômico nesse período da Presidente Dilma é o menor crescimento na história dos últimos 20 anos. E por que isto? Se quando ela foi eleita, cresceu 7,5% em 2010? Porque era tudo, jogou tudo para o consumismo barato para ganhar a eleição. E agora vem a ressaca. E a ressaca continua, quatro anos depois. Situação que se agrava. Quando a Presidente fala que a oposição, a cara de pau, está descendo do pedestal da Presidência da República para um palanque eleitoral. Para um palanque eleitoral. Sem a preocupação de uma sociedade que quer ser respeitada. E ela não respeita e muito menos se faz respeitar. E ao não se fazer respeitar, está dizendo para o país que a situação econômica, em contos e contos, é apagão de um lado, a situação se agrava do outro, as despesas do governo aumentando este ano, está aprovado. 19% do PIB nacional para gastos do governo. E o investimento na economia... E o investimento na economia nacional caiu de 1,4% para 1,3%. É só fazer os comparativos. Então nós estamos vendo com isso o deputado Embaçaí, líder do PSDB, na Câmara, deputado Amir Lando, que acaba de ser confirmado aqui como titular do mandato, deputado em Rondônia, um homem respeitado por todo o país, por tudo que representou no passado, como deputado, senador. Sabendo desta situação, é preciso dizer que não é mais possível continuar com esse governo. Precisamos estancar esse processo. O país não sabe o que está acontecendo e o futuro que nos reserva se continuar essas políticas equivocadas sem nenhuma preocupação com médio e longo prazo. Então é por isso que nós vimos a tribuna dizer que não é a cara de pau este ou aquele. É a preocupação de alguém que já está vendo que a eleição está fugindo aos seus pés. E por isso será a grande derrotada neste ano. Com certeza, o Brasil será o grande vitorioso com a oposição que vai ganhar as eleições. e não vai ganhar as outras coisas. Ótimo. E eu vou ganhar as outras coisas.